E aí galera, beleza? Vou passar aqui hoje mais um groove pra vocês Em Slap, tá? Que é aquele mesmo sistema dos triplets Que eu passei no vídeo passado Então vamos dar sequência aqui Esse groove ele vai estar em Bm7 Tá bom? Vamos lá Então beleza, pessoal Esse a gente vai começar aqui A partir do acorde de Mi menor, tá? Mi Sol E o Ré aqui é a sétima, tá? Então o acorde Vamos tocar as três notas juntas Aí a gente vai pegar do Mi oitavado aqui E vai fazer o cromatismo Com o dedão, com o thumb a gente vai fazer E com o dedo indicador, a puxada Então vou ser três notas no triplet Belé, dessa primeira parte a gente vai fazer Aí a gente vai tocar o Mi Solto Vamos fazer um ramerão aqui, ó No Lá Si Aí a gente vai fazer a ghost note Aí a gente vai fazer aqui, ó Uma levadinha aqui, ó Vamos tocar o Ré O Mi ligado E vamos abafar E vamos abafar Mesma coisa aqui no Sol Lá Depois no Lá Si Vai fazer Vai fazer Aí volta O Marcos Miller que usa muito isso daqui O que a gente faz E termina aqui no Mi menor No acorde Ou pode terminar só no Mi aqui Ou no Mi solta Fica à vontade, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem aí desse vídeo Qualquer dúvida aí Me procura lá nas redes sociais Estou disponível lá para ajudar vocês Se vocês gostaram Dê o seu joinha aí Comem Compartilhem E até mais Deus abençoe vocês Valeu!